A Sanepar emitiu uma nota aqui para os moradores de Cornelio Procópio sobre uma substituição preventiva de equipamento que pode afetar o abastecimento de água na cidade. A Sanepar informa que devido a uma substituição preventiva de equipamento na estação elevatória 03 no sistema de Cornelio Procópio, Na quarta-feira, dia 14 de setembro, pode haver falta de água ou oscilação na pressão na rede em toda a cidade de Cornelio Procópio. Os serviços iniciam às 9 horas da manhã e devem ser concluídos até o meio-dia. A previsão é de que o sistema deva normalizar de forma gradativa até o período da noite. Em situações como estas, a população precisa fazer o uso econômico de água tratada, priorizando a alimentação e higiene pessoal. Economizar sem desperdiçar. Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem a caixa d'água domiciliar. A Sanepar lembra que de acordo com a norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, Cada casa deve ter caixa de água com capacidade para atender a necessidade dos moradores por no mínimo 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros de água. O atendimento da Sanepar ao cliente é feito pelo 0800 200 0115. Ao ligar, tem em mãos a conta de água ou o número da matrícula do imóvel. Para consultar estas e outras informações, a Sanepar também disponibiliza via mobile todo o informativo da Sanepar. Então, quarta-feira, durante o dia todo, estaremos provavelmente sem água ou com um sistema bastante oscilante aqui em Cornelio Procópio. Então, se preparem. Informação direta aqui da Sanepar, da Niane Souza, para a RCFM. Informação direta aqui da Sanepar.